Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira. Nós estamos aqui às margens do açude velho. Estou vendo aqui que muita vegetação veio para frente do açude. Deixa eu mostrar a todos vocês. Toda essa vegetação que vocês estão vendo, ela estava lá no final do açude. Bem longe, lá no finalzão do açude. E conforme a chuva de ontem, o vento deve ter empurrado aqui para frente do açude. Toda essa vegetação, com certeza, a prefeitura vai mandar retirar essa vegetação da frente do açude. Que vem passando aí por limpeza. A gente espera que o mais rápido possível o pessoal retire toda essa vegetação que veio para frente da parede do açude. Cabo Joás TV Vaqueira dando uma volta hoje para o Salgueiro. Do outro lado ali é o bairro do Divino Espírito Santo. Eu vou dar mais uma caminhadinha para mostrar a todos vocês um pouquinho aqui do açude velho. O que se espera é que continue sendo feito toda essa limpeza nesse açude. O açude já melhorou bastante com a limpeza que se iniciou. Mas ainda tem muita vegetação, tem muito mato dentro do açude. Então vocês estão vendo esse açude de Salgueiro ali. É a Rua das Flores que eu chamo. Então você que acompanha o trabalho da TV Vaqueira, do Facebook, do Youtube, sempre está vendo um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco, sempre vendo as imagens da nossa terra através aí da TV Vaqueira. Vocês estão vendo agora o açude velho. Hoje e agora no final de tarde, ainda o tempo está nublado. Olha como vocês estão vendo. Esse é o açude velho de Salgueiro, Pernambuco. Um abraço, gente. TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.